Meu nome é Diogo Ribeiro, sou gerente de infraestrutura do Hospital Santa Casa de Campo Grande e estou aqui trabalhando há cinco anos. Na parte da gerência de infraestrutura, estou há dois anos. O setor de infraestrutura, ele conta com três pilares. O primeiro é a arquitetura, que tudo se começa pela arquitetura. Projeto, desenvolvimento de croquis e elaboração do dimensionamento dos ambientes. Todos os projetos devem ser aprovados na vigilância sanitária, para depois ser feita a obra. O segundo pilar é a engenharia. A engenharia, a gente conta com todas as engenharias possíveis, que é elétrica, hidráulica, civil, estrutural, engenharia mecânica, de controle automação. Nós temos o terceiro pilar, que é a manutenção predial, que ele é onde faz os atendimentos das ordens de serviços, aonde é realizado as melhorias, as adequações e para manter o nosso edifício de saúde vivo. Dentro da arquitetura, são feitas a elaboração e a confecção dos projetos, para serem encaminhados para os órgãos esclarecedores para a aprovação deles. Após isso, a arquitetura pega todo o projeto aprovado, para passar para o nosso setor da engenharia. A engenharia que faz toda a quantificação da obra, seja para a licitação, seja para uma obra interna de recurso próprio, ou para um convênio. Também que nós temos muitas emendas parlamentares e convênios do Ministério da Saúde, que busca o recurso para o hospital. Dentro da engenharia, nós temos a parte da elétrica, mecânica, hidráulica. A engenharia clínica hoje, ela é uma peça fundamental dentro do hospital. Ela cuida de todos os equipamentos médicos e assistenciais. É uma bomba de fusão, um ventilador pulmonar, todos eles que fazem parte. É dentro do centro cirúrgico, no CTI. É fundamental para o perfeito funcionamento dos setores e do paciente que está aqui no hospital. Todas elas são formadas para manter o perfeito funcionamento do nosso edifício. A manutenção predial, ela conta hoje com as aberturas da ordem de serviço, que a gente tem uma média de 50 a 70 ordens de serviços por mês. São ordens de serviços relacionadas à hidráulica, à parte de eficiência energética. Ela gera solicitados pelos setores, no caso, a enfermaria, assistencial, setores administrativos, que fazem o chamado e o nosso técnico recebe essa ordem de serviço através do sistema para fazer o atendimento. As oficinas, elas são fundamentais para o perfeito funcionamento do hospital. Nós temos a serraleria, marcenaria, carpintaria, tapeçaria. Todas elas é uma peça que faz a nossa gestão ser mantida. A tapeçaria tem a parte fundamental de manter nossas camas, nossos colchões, nossas cadeiras, poltronas, que são objetos de grande uso para o hospital e que demandam muito ação em cima delas. Além das oficinas, também nós temos a manutenção braçal, que nada mais é pedreiro, servente, encanador. A manutenção contempla o nosso paisagismo, que nós temos hoje uma área verde muito grande, que é cuidado pelos funcionários também da manutenção, só que são dedicados totalmente para essa parte paisagística. Ou seja, nosso jardim, nossas árvores e todo o externo do nosso prédio. Nós temos as calçadas, nós temos o entorno do prédio também, que é conservado por toda essa equipe. Nós temos a parte da iluminação também, que é fundamental para a segurança do prédio, para a segurança dos nossos pacientes. O setor da infraestrutura hoje é composto por cerca de 100 funcionários. Dentro dele está distribuída a parte administrativa, as partes técnicas. O hospital hoje é composto por uma imensidão de equipamentos, geradores, bomba de água, ar-condicionado. Nós temos aqui cerca de mais de 1.300 ar-condicionados, que são equipamentos complexos, que tem que ser feita a manutenção, e o cuidado diário deles. A infraestrutura tem que manter o nosso hospital 100% ativo, manter toda a mecânica dele ativa. E todo dia nós temos os plantonistas que fazem a ronda. Eles fazem o check-up em todos os geradores, em todas as nossas casas de máquinas. Nós temos hoje subestações de média tensão. Toda a checagem disso aí é feita diariamente na troca de turno. Hoje nós temos uma equipe que é dedicada, desde as pequenas causas dentro do hospital, a grande. Nós temos licitações públicas, nós temos aprovações dos projetos com órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, Vigilância Sanitária, bombeiros. Nós temos a parte de tomadas de preço, nós temos a parte da execução da obra, fiscalização de obra. E no caso, hoje nós temos aí grandes obras que trazem também melhorias para o hospital, mas também beneficiam a sociedade. Como exemplo, a gente tem a obra do Banco de Leite, que é para ter um acolhimento das mães e para poder fazer a doação do leite materno. Nós temos uma obra também que é considerada de grande porte, que é um restauro, que é do nosso edifício, que a gente tem do Colégio Oswaldo Cruz, que é uma obra que encobre muita história do nosso estado e, ao mesmo tempo, traz a modernização para a gente fazer uma escola saúde dentro desse edifício. Então é toda uma engrenagem que tem que estar muito afiada e alinhada para a gente ter o perfeito funcionamento e, claro, o resultado final, que é o nosso paciente sair daqui felizes e recuperados. Tchau, 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 tchau.